O chefe pediu pra rever toda a estratégia do semestre. Planilhas, as projeções, tudo pra amanhã cedinho. E eu? Com essa baita preguiça. Deixe a preguiça de lado. Tome Viva Mil. Viva Mil não é remédio, é energia. Cafeína pura e concentrada para trabalhar, malhar, estudar e viver. Tome Viva Mil e deixe a preguiça de lado. Viva Mil! Viva Mil.